O Superior Tribunal de Justiça sediou hoje pela manhã a cerimônia de lançamento do prêmio Inovare. A repórter Damaris Bubas tem mais informações. Boa tarde, Damaris. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. A cerimônia de lançamento nacional do prêmio Inovare aconteceu no final da manhã de hoje. Cerca de 80 pessoas participaram do evento, que também contou com a presença de mais de 20 ministros das Cortes Superiores. Além do presidente aqui do STJ, o ministro Francisco Falcão, do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e do ministro aposentado do STF, Ayres Brito, que também é presidente do Conselho Superior da Premiação. Este ano acontece a 13ª edição do prêmio, que já é considerado um dos mais importantes do meio jurídico e recebe práticas de todos os cantos do Brasil. A primeira edição do prêmio aconteceu em 2004. E de lá para cá, o principal objetivo do Inovare é identificar e divulgar aquelas práticas que dão mais qualidade à prestação do serviço e também modernizam a justiça brasileira. Bom, ao todo, são 12 categorias, algumas delas, inclusive, com tema livre. Quem quiser saber mais detalhes ou até mesmo se inscrever, precisa apenas acessar o site prêmioinovare.com.br Lembrando que as inscrições já estão abertas e vão até o dia 12 de maio. Érica? Obrigada, Damaris.